Olá, tudo bem com você? Vamos fazer gostosuras para a gente levar na casa da avó, da mãe, da tia, dos amigos? Hoje a proposta é vamos fazer um porta-travessa. É muito prático, olha que belezinha que é na hora que você coloca a sua travessa ou seu pote aqui dentro. É um arraso e você tem, olha, um botãozinho para você abrir a tirinha para você amarrar fora das abas. E nós vamos fazer que esse porta-travessa, que ele tanto vai caber a travessa, a forma ou um pote de plástico. Vamos nas medidas da forma para você ter uma base do tamanho que eu estou usando aqui. A minha travessa, ela tem 34,5 por 20,5 e de altura ela tem 5 centímetros. Este porta-travessa dá para essa travessa, como também dá para um pote de plástico. Olha só a diferença de medidas. Ele tem 28 por 20, olha só a altura. Ele tem 9 centímetros. Então, nosso porta-travessa, ele leva uma travessa ou um pote ou uma forma que podemos chegar até 9 centímetros de altura pela largura aqui. Não é difícil de fazer e fica muito bonito. Você vai gostar de fazer. E agora vamos para a lista de material. Você vai precisar uma vez no tecido e uma vez na manta. O tecido, eu estou usando o tecido tricoline. E a manta, estou usando a manta R2. Medidas 40 por 70. Uma vez no tecido, medidas 68 por 37. Você vai precisar também 4 vezes no tecido e 2 vezes na manta. Medidas 25 por 37. Também um tecido nas medidas de 7 centímetros por 1,40. Um pedaço de cartolina de 5 por 15 e o viés. Então, vamos começar pela tira de amarrar. Nós temos aqui o nosso tecido, juntando as duas pontas. Vamos dobrar também, ficando desta maneira aqui, olha. Todas as pontas juntas. E vamos cortar. Que fica desta maneira aqui. Agora, vamos costurar. Vamos juntar direito com direito. Tá vendo? Olha, que já vai ficar uma pontinha aqui. E nós vamos costurar até o meio aqui, ok? Na hora que chegar no meio, eu falo pra você o que nós vamos fazer. Não esquece de dar retrocesso no início da costura. Eu cheguei mais ou menos aqui no meio. Então, eu vou dar um retrocesso na minha costura. Vou levantar a agulha, levantar o calcador e trazer a minha costura um pouquinho mais pra frente. E vou começar a costurar de novo. Deixando este espaço aqui para a gente poder desvirar a nossa tirinha. Dê o retrocesso novamente para começar a costurar. E vamos até o fim. Feito esta costura, agora é só desvirar pelo lado direito, onde nós deixamos aberto, que é aqui. Aí, você vira para o lado direito, passe e reserve. Agora, nós vamos começar a fazer as abas que fecham o nosso porta-travesa. Como nós temos aqui, olha, quatro vezes o tecido, duas vezes na manta. Então, vamos começar. Desta maneira aqui, olha. Manta. Lembrando você que eu estou usando a manta R2. O tecidinho direito virado para cima. Tecidinho direito virado para baixo. Acerte bem as pontinhas. E você vai costurar. Deste ponto, com retrocesso no início, vai dar a volta todinha até chegar neste ponto também com retrocesso. Corte as pontinhas, desvire, passe e costure com o pês-ponto. As duas partes costuradas, como estão aqui, olha, nós costuramos, desviramos, fizemos o pês-ponto, arrumamos bem certinho, olha. Aqui, olha, teve uma rebarba, você arruma. E já vai aproveitar e vai fazer o seguinte. Vai pegar as duas partes suas, vai dobrar aqui no meio, olha, para a gente achar o meio. E já vai dar um pique. Como eu fiz aqui. Vai fazer isso nas duas partes e reserve. Agora, vamos para fazer a parte principal do nosso porta-travessa. Veja aqui que eu estou com o meu tecido maior, com a manta. Eu já estabilizei no ferro, passando. E nesse momento, você pode fazer as suas técnicas. Você pode fazer o quilte reto, você pode fazer o quilte livre, você pode também fazer o matelaçado. Eu não vou fazer isso, eu vou deixar o meu como está. Mas agora, nesse momento, você pode usar a sua técnica. Feito a sua técnica, você vai fazer o seguinte. Vai virar o seu tecido, com a manta para cima. Vai pegar o outro tecido, que nós temos aqui, olha, que é o de 37 por 68, que vai ser a parte de dentro do nosso porta-travessa. Você perguntou aí, Suzy, mas por que um está maior que o outro? Porque você teve a liberdade de trabalhar com o tecido de baixo. E vai pegar o seu tecidinho de forro, vai juntar um no outro, pontinha com pontinha. Vai dobrar assim também, olha. Juntando pontinha com pontinha. Arrume bem certinho assim. E vai arredondar esta parte aqui. Você tanto pode arredondar você mesmo com a tesoura, ou ter uma ajuda de algo redondo. Eu vou querer a ajuda da minha pecinha redonda aqui. E vai marcar. E já vou cortar. Então, eu já arredondei os meus cantinhos aqui. Então, eu estou aqui com o meu tecido principal, a manta virada para cima. O meu tecidinho de forro, direito virado para cima. E eu vou arrumar aqui em cima deste meu tecido, que já está pronto. Você coloca o alfinete para segurar todo mundo junto. Se quiser ir no ferro, agora também, se a sua manta for igual a minha, que é a manta R2, ela é resinada dos dois lados. Você passa, que ela também vai aderir aqui na manta. Vai fazer isso e vai passar uma costurinha de segurança. Bem na beiradinha. Com a costura reta. Se você tiver o zigue-zague, pode ser no zigue-zague também. Dando a volta todinha pelo seu tecido. Feito essa costura, você vai refilar esses tecidos que sobraram. E ele fica deste jeito aqui. Tá vendo que fácil que ficou? Bem mais prático. Aqui está a nossa parte principal. Por isso que foi cortado um maior que o outro. Agora, nós vamos pegar este ponto, essa parte aqui. Vamos chegar até lá em cima. Vamos arrumar bem certinho assim, ó. Vamos achar o meio aqui também. E você vai cortar essas duas pontinhas, dando um pequeno pique. E está aqui. A nossa parte principal do nosso porta-travessa, todinho costurado, já com os piques. Agora, nós vamos fazer o molde vazado. Pegamos aqui a nossa cartolina, lembrando a você a medida, que é 5 por 15. Nós vamos pegar a cartolina, dobrar, pontinha com pontinha. Olha aqui. E vamos dobrar novamente. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós vamos arredondar também os cantos. E eu vou usar também a minha parte redonda aqui pra fazer isso. que fica assim. Agora, você corta. E nós temos, então, o molde para nós fazermos a abertura vazada da nossa porta-travessa. Então, está pronto o nosso molde. Vamos pegar a nossa estrutura. Que está pronta aqui. Olha. Vamos pegar o lado do forro. E vamos fazer o seguinte. Pegamos a nossa fita métrica e vamos descer 4 centímetros. Marque aí. Eu estou usando essa caneta aqui, mas ela é aquela caneta que apaga com o ferro. Tá? Então, vamos juntar aqui, olha. Pegar deste ponto a este ponto. E vamos achar o meio. Junte assim, olha. Dessa maneira, a sua fita métrica. E dobre até chegar do ponto do final aqui da nossa fita métrica. Então, aqui é o meio da minha peça. Então, vou pegar agora o meu molde. Vou juntar aqui nos risquinhos que eu fiz, que é de 4 centímetros. E vou colocar bem em cima do risco que eu fiz, que é o meio. Então, ele vai ficar desta maneira aqui. Você pergunta, agora já está pronto? Não, nós já fizemos essas medidas aqui, mas vamos confirmar. Então, eu tenho aqui 11 centímetros de um lado e 11 centímetros do outro lado. Agora, eu vou riscar aqui em volta do meu molde. E ele ficou riscado aqui. Talvez você não consiga enxergar muito bem, porque a cor do tecido não está ajudando. Mas, é aqui que ele está. Ó. Você vai fazer deste lado e também do outro lado. Feito isso, você vai passar uma costurinha em cima do risco que você fez. Tanto de um lado, quanto do outro lado. Feito essas duas costurinhas que eu fiz aqui e também fiz aqui. Então, nós vamos abrir este buraco. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos dobrar, ó. Bem no meio, onde a gente deixou a margem de costura. E vamos dar um pique. Que vai ficar assim. Ó. Olha o buracão que ficou. E nós vamos cortar a volta toda com mais ou menos meio centímetro da costura. Cortado os dois lados. Olha pra você ver que ficou vazado. Agora, vamos fazer a colocação do viés. Então, vamos colocar o viés na borda aqui. Eu já deixei o meu avesso para o meu lado, para eu começar a colocar. Eu tô usando o viés aqui industrial. E a medida dele, dois centímetros fechadinho já, ok? Então, vamos lá. Vamos dobrar um pedacinho do nosso viés. Vamos achar o meio aqui da nossa molde vazado. Olha, o meu aqui deu 15, então será 7,5. Então, marcar aqui o meio. E vamos fazer o seguinte, olha. Você vai colocar o seu viés onde você marcou, dobradinho assim. E vai dar a volta todinha com o seu viés. Dessa maneira aqui. Dando a volta todinha até chegar aqui. Você vai fazer isso dos dois lados. E está costurado e fica desta maneira aqui, olha. Vou até mostrar para você. Eu costurei com a linha branca aqui, olha. Para você ver que eu costurei bem na canaleta com o viés fechado. E ele fica deste jeito aqui. Agora, nós vamos dar uns piques nessas curvinhas, tá? Dando os piques em todas as voltas dela, para a gente revirar o viés para o lado direito. Eu dei os piques em todos os cantinhos, tá? Então, eu vou fazer assim com o meu viés. Vou levar o meu viés lá para o lado direito. Vamos puxar todo mundo aqui para cima. E vamos fazer isso, olha. Vamos tombar o nosso viés desta maneira aqui. Então, você vai arrumar todo mundo bem certinho. Tanto deste lado, quanto deste lado aqui também. Feito isso, você vai passar uma costurinha bem na beiradinha. Prendendo todinho o viés. Costure devagar e com calma para ficar um trabalho bem bonito. E fica costurado desta maneira aqui, tá vendo? Esta aqui é a parte do lado externo e este é o interno. Agora, nós vamos juntar todas as partes que nós já costuramos. Parte externa pronta. Vamos virar assim, olha. Avesso virado para cima, como você está vendo aqui. Olha, o acabamento aqui é do avesso. Vamos pegar aquela parte que nós já havíamos costurado. E também fizemos o pique. E vamos colocar no pique que nós fizemos também na parte principal. Então, vamos colocar desta maneira aqui. Vai fazer isso dos dois lados. Pique com pique. Prendeu com o alfinete. Prendeu com o alfinete. Então, tá tudo certinho? Olha só. Tudo certinho. O que é que tá faltando agora? Você lembra que nós tínhamos costurado a nossa tira? Já passamos. Então, vamos juntar ponta com ponta. Desta maneira aqui. E vamos cortar bem aqui. Para dividi-lo. Para termos duas tiras. Duas tiras. Vamos pegar uma das tiras e vamos colocar em cima desse pique, olha. Então, vai ficar desta maneira aqui para você costurar. E você vai passar uma costurinha de segurança deste ponto a este ponto. Prendendo todo mundo junto. Vai fazer isso dos dois lados. Agora, nós vamos colocar o viés de acabamento em toda a volta. Então, olha. Nós estamos aqui com o meu meio. Estou com o meu viés. Agora, para a gente começar a costurar, você vai abrir uma das partes do viés. Olha, tá vendo? Bem na canaleta aqui. Nesse lado aqui, ó. Tá? Vai dobrar aqui também. E vai colocar aqui. E você vai fazer uma costurinha, dando a volta todinho pelo seu trabalho, desse ponto, andando em cima desta canaleta. Tá? Vai fazer isso dando a volta todinha por sua peça. Costure devagar e com calma. Colocado o viés a toda a volta da nossa peça, o que nós vamos verificar agora? Tá vendo aqui, olha, que sobrou uma rebarbinha de tecido? Então, você corte, arrume bem, pra hora que nós virarmos o viés, fique bem acabado. Olha, tá vendo? Então, vai ficar torto na hora que a gente virar o viés. Cuidado para não cortar o próprio viés. O que nós estamos cortando aqui é só a rebarbinha do tecido mais a manta. Olha pra você ver, ó. Vendo? Agora, é só você virar o viés todinho para o lado do direito. E vai fazer uma costurinha fechando o seu viés, ó. E vai rebater o viés também bem na beiradinha no seu capricho, dando a volta todinha pela peça. E o nosso porta-travessa tá finalizado. Eu coloquei aqui o botãozinho tic-tac, como eu havia falado anteriormente, você pode colocar o velcro ou até mesmo o botão como você desejar. E olha, nós fizemos aqui o acabamento em viés. Veja bem como ficou as costuras. Você vai treinar bastante o viés. E fica deste jeito aqui por dentro, olha. As nossas duas tiras de amarrar. As nossas duas abas para fechar a nossa travessa. E o avesso ficou assim. E o direito? E o direito, ele fica deste jeito aqui. Vai ficar um capricho só. Basta você fazer com calma e devagar. Um grande beijo pra você. Dê o seu joinha. Se inscreva. Ative o sininho. E deixe a sua mensagem aqui pra mim nos comentários. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto